Fala aí galerinha, tudo beleza? Matheus aqui. Finalmente achei um aplicativo de IPTV muito top, que vale muito a pena, muito bom. O valor dele é bem pequeno, não tem travamento, tá? Não tem mensalidade, que é o melhor ainda, tá? Você tá procurando um aplicativo bom de IPTV, uma forma boa de IPTV, tá? Que seja ainda melhor que IPTV, que seja o P2P. Eu encontrei um aplicativo muito bom, eu tô utilizando ele há mais de seis meses, tá? Já tive diversos tipos de aplicativos de IPTV, já tive TV Box, Spare Stick e outros a mais aí, tá? Só que esse aplicativo, ele é bom por quê? Porque você não paga mensalidade, você só adquire ele uma vez e ele tem um plano anual, depois você vai e renova ele. Mais de 120 mil conteúdos ali dentro, desde canais abertos, canais fechados, filmes e séries já gravadas, sai um filme ou uma série na Netflix, passa dois, três dias, já tá dentro do aplicativo, tá? Muito bom. Então, você que quer parar de gastar dinheiro com Netflix, Amazon, Globoplay, tem uma lista de IPTV que não tá tão boa, ou você que tá procurando um aplicativo bom de IPTV e fica nessas ladainhas aí de aplicativo grátis e tal, nenhum funciona. Nesses aplicativos, nenhum assim funciona por muito tempo. Ou, aqueles que funcionam, tem pouca quantidade de canal, mas temos a Pluto TV, que é muito bom, é um aplicativo muito bom, que é grátis, sim, mas ele não tem tanta vastidão de canal. Esse, que é o Gold Card TV, vou deixar o link dele aqui abaixo desse vídeo, tá? Aplicativo muito bom, tem mais de 120 mil conteúdos, desde canais, filmes e séries gravadas, documentários e outras coisas a mais. Canais tanto fechados como canais abertos, canais gringos, canais americanos, canadenses, muito canal mesmo, que é o Gold Card TV. Já tô utilizando ele há mais de seis meses, muito bom, tá valendo muito a pena. Roda em qualquer local, seja iPhone, Android, TV Smart, TV Box, computador, tá? Muito bom e vale muito a pena. Só tem um grande porém. Por ele estar sendo muito buscado no Brasil, existem pessoas aí de má fé, de má índole, dando golpe em cima dele na internet, fazendo páginas fake ali de um produto que não existe, querendo vender ele. Então, se você for adquirir, só compre, só adquira o seu pelo site oficial. Vou deixar o link dele, do Gold Card TV, aqui abaixo, vou deixar o link de outras coisas também que eu venho utilizando e já utilizei, que vale muito a pena, tá? Desde TV Box, que você não paga mensalidade, TV Box que você compra, a partir do momento que você compra, já tem lista de IPTV liberada ali, você só gasta dinheiro uma vez. Há outros aplicativos que são melhores que Netflix ou IPTVs que são muito top mesmo, como é o caso do Gold Card TV, tá bom? Link tá aqui abaixo, link na descrição, primeiro comentário fixado. E lá é o site oficial, gente, não é sacanagem, é site oficial, tá? Creio que vai ser muito bom pra você, quer ver alguma coisa boa com a sua família e também quer economizar dinheiro, valeu? Tamo junto aí, fica na paz.